eu tô passando aqui pessoal para pedir para vocês se inscreverem no canal se possível e também participar das nossas lives que acontecem em segundas terças quintas sextas e domingos das nove à meia-noite na tweet tudo bem pessoal se possível se inscreve aqui e da follow lá não custa nada e pelas minhas verificações o YouTube me diz que pelo menos 20 80 porcento das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas isso ajuda bastante quando vocês escrevem a gente poder aí continuar mandando esse nosso conteúdo para longe para várias pessoas então se possível aí pessoal Participe se inscreva Ok nos vemos por aí nos vemos na live até mais valeu pessoal e fica aí com o vídeo Olá pessoal tudo bem aqui é o Marco também conhecido como cramos e nesse vídeo eu vou trazer para vocês o randomizador que eu usei tanto na sexta-feira no cramos contra o mundo quanto ontem na segunda-feira dia 21 é no jogo do diabo tá o randomizador basicamente ele cria um mod tá ele vai fazer algumas escolhas ele vai criar um mod vai criar uma pasta mod tudo certinho para você poder jogar o diabo 2 daquela forma com aquele mod certo que que ele faz tudo que você quiser dentro das especificações dele troca todas as habilidades de todos os itens a aumenta a chance de drop diminui chance de drop aumenta a quantidade de bicho a aumenta a quantidade de tipos diferentes de bicho por mapa enfim ele tem várias modificações muda algumas recites do cubo para facilitar tudo que você quiser que você anotar ali você vai poder usar tá o randomizador ele existe para mudar ele é uma uma diversão né obviamente ele é feito para offline play tá em uma empresa nem vai funcionar a não ser as modificações de nomes de itens que isso sempre funciona claro não tirando a modificação de nome de item uma parte online não funciona ele é feito para offline a parte legal é que ele também cria um um atalho especificamente para aquele módulo tá então se tu que não é se tu quiser continuar jogando pelo betonet normal tu continua jogando pro betonet normal não vai mudar nada na tua account aquele módulo ele cria aquele atalho os teus é tudo se tu tiver alguma coisa salva offline tu não vai perder ela só que elas não vão aparecer porque porque quando você tá no modo no mod ele calcula como se você tivesse um save específico para aquele mod em vez da base para não estragar digamos os seus originais tá então ele vai tipo literalmente criar um jogo uma cópia do jogo embora mais que ele faça ele só faz algumas alterações em alguns arquivos e manda o jogo usar aqueles arquivos isso é totalmente válido é exatamente como a a blizzard criou para que seja feito os mods de o do diabo tá ele não faz uma modificação no jogo ele faz uma cópia ele bota numa pasta chamada mod e ele diz assim e eu abri o o diabo ele tem um uma linha de comando onde você pode mandar na linha de comando ele lê mods e aí você fala assim que é uma lei o mod que tá nessa página é basicamente que ele faz tá bom então vamos começar para mostrar como funciona você vai baixar é o zip na página que eu vou passar aqui por acaso é essa aqui tá nessa página você vai lá você vai baixar o o demodgen e você vai estar onde você quiser tá tá isso é o mais fácil instalou o demodgen você vai abrir o randomizador esse aqui é o randomizador deixa eu dar uma aumentada nele aqui ele tá meio pequenininho vou deixar um pouquinho maior para ver se fica um pouquinho melhor de enxergar eu acho que é assim tá bom ok vamos lá primeiro o men o que que é o men o men é como você é onde ele vai fazer o que que ele vai fazer tá então você vai ter que aqui é o nome do mod é o nome que tu quiser tá eu deixei errando que é o que vem com ele ele já achou no meu caso onde ficavam tanto os saves files quanto o o caminho do diabo ressurrected que eu uso tá que é o do e dois pontos eu tenho inclusive uma versão dele no de dois pontos mas eu uso a versão do e tá a ele é automático se ele não achar você mesmo pode ir lá e botar o caminho que você quiser no meu caso ele achou senão você ia lá e botava certo aí o que que você vai fazer você vai botar apertar o botão copy settings.json certo você aperta nele porque porque vai fazer ele pegar a cópia das tuas é dos seus das suas configurações as configurações normais do teu jogo ele vai jogar também para o teu mod porque senão o mod ele vem sem essas configurações pode achar putz tá todo desconfigurado tá realmente ele resetou para o base se tu botar aqui ele copia as suas configurações aí ele aqui ele te ensina qual o comando que tu deveria usar só que se tu não quiser tu não precisa fazer um comando para isso aqui tá tua boa aperta aqui no botão de make a short code on desktop e ele faz uma cópia de um arquivo já direto no teu desktop a mais do diabo só para isso ou seja ele cria um atalho já com esses comandos de argumento tá então tu pode jogar normalmente pelo launcher ou tu pode jogar direto pelo shortcut é indiferente então pelo launcher tu vai estar sem mod e pelo shortcut tu vai usar o mod para offline não esqueça o pessoal aqui não muda nada tá aqui não muda nada o resto não muda nada aqui eu não mexeria se você criou um short cut por quê porque se tu criou um short cut o teu launcher é não vai ser alterado se tu a alterou o teu launcher aí tu bota para resetar para moda tá mas não vai mexer em nada bota o short cut que é melhor para ti não muda nada não muda nada isso aqui deixa o jeito que tá aqui com um pontinho e sem nada aqui não mexe mais nada esse homem depois fizer isso tu gera a parte a generate uma vez start terminou random successful atividade ele já gerou aí tu vai lá aonde tu onde tá o teu short cut na tua tela principal teu atalho e tu abre o jogo se tu entrar no offline mode num personagem novo e ele tiver uma uma chave nele além dos dois além dos dois scroll deu certo aí já sabe que deu certo então testou se deu certo fecha o jogo não não dá para fazer outra ação enquanto o jogo tá aberto fecha o jogo fechando o jogo agora a gente vai passar pelas opções aí depois tu vai lá e começa a escolher item randomizer e quanto mais quanto maior o nível maior o nível de caos ou seja de quanto ele vai alterar as coisas tá é o não o quanto não balanceado vai ser digamos assim tá você para jogar randômico ou bota eu gosto de botar o máximo nível de caos possível nem um pouco de balanceamento certo e aqui esse segundo já é interessante já é diferente o que que é esse segundo aqui ó item fita type fit percent significa o seguinte tu pode botar um percentual por exemplo eu quero que 60% de tudo que role nos itens seja específico de então por exemplo se eu tenho o seu é um escudo eu quero que específica que saia 60% daquilo colar coisas que só podem sair em escudo posso botar 100% que só pode rolar as coisas do escudo porém de forma aleatórica caótica e bem forte mas ainda assim só rolou coisas de escudo outro pode botar zero o que significa o seguinte ele vai desconsiderar o tipo de item ele vai rolar qualquer coisa que o jogo permita colar em qualquer item indiferente tá how many original properties to keep é o percentual das das propriedades que ele vai deixar do item para os itens únicos e 7 então imagina o seguinte o item único item 7 tem lá é mais dois all skills então se tu botar que ele pode deixar quarenta por cento e o item tiver cinco habilidades ele vai escolher duas delas para não mexer e vai mexer só nas outras três é a mesma lógica do anterior só que é específico para itens únicos e 7 tá itens que tem habilidade específica e ruim words também tá eu boto os dois no zero mas eu já pensei sinceramente em botar esse aqui pelo menos ou no ou no 100% ou no 60% para ter um pouquinho mais de porque algumas coisas que tu vê é que assim é muito difícil você achar por exemplo bota com um novo speed porque porque ele tá rolando na bota qualquer coisa indiferente de ter só que em compensação tá chamando de pedir tudo se ele tá com um zero por cento então de fazer só chamou de pedir na armadura na arma em qualquer coisa no fim das contas meio que se paga digamos assim deixar no zero tá mas tu quiser botar ó porque eu quero bloco chance no escudo porque não funciona em mais nenhum item beleza tem mais chance de acontecer mas se não tivesse em por cento né vai acontecer de não não ter bloco chance no escudo no escudo mesmo assim mas pode acontecer e é esse aqui é o que eu curto é o seguinte é a quantidade mínima de propriedades relativas se tu deixar ele no normal no 100% tá e significa que ele vai ter a mesma quantidade de propriedades que o item original só que pode botar até mil por cento tá que é o mínimo ou seja ele vai ter no mínimo 10 vezes a quantidade de propriedades isso não vai ultrapassar uma quantidade máxima tá então os itens vão ter em torno de acho que 10 ou 12 propriedades não mais que isso certo então mesmo que esse máximo relativo poder tu pode botar para frente ele na verdade não passa de mil por cento tá vendo então é indiferente se tu botou o mínimo no meio por cento ele vai sempre se coloca o máximo possível de propriedades para aquele tipo de item tá bom então eu boto no máximo acho bem legal e aqui é quantas versões que ele que tu quer que ele crie de cada item único do jogo então por exemplo tu pode que cada item único só tem uma versão ou tu pode botar que ele tem até 20 versões a escolha tua eu deixei um para ficar literalmente uma versão única do item mesmo diferente mas você pode botar eu quero que eles tenham três itens porque aí se você dropar dois anéis mais cedo você pode dropar duas versões diferente dele e você pode ligar para que ele sempre role perfeito né acho legal você pode ligar para que ele previna que as propriedades se dupliquem ou seja ele não vai rolar três vezes propriedade de dano e somar ela ele vai rolar só uma vez propriedade de dano então ele pode rolar propriedade de dano alta porém só uma vez aí eu botei para prevenir que ainda assim fica bem forte mas tu não prevenir isso aqui é algumas coisas vão ficar bem roubada mas outras podem bugar o jogo na minha opinião porque tem coisas que pode não funcionar ou pode literalmente se fazer o item ficar bizarro ou funcionar negativamente pela lógica da engine então eu boto para prevenir para garantir tá esse aqui é se tu quiser que os itens raros e mágicos também sejam randomizados tá se tu não quiser eles vão funcionar normalmente digamos assim eles vão sempre rolar o mais alto possível mas mas não funcionar normalmente se tu botar aqui ele vai ser randomizado também na hora que dropar o item ele vai randomizar todas as bases do jogo de todas as coisas tá e randomizar as gemas e as runas esse eu acho bem legal tá porque aí vem uma coisa bem louca e cada gema e não e aí as gemas não tem níveis tipo assim a gema fraca ela é uma gema totalmente diferença da gema da gemas meio fraca da gema normal da gema forte da gema muito forte são gemas totalmente diferentes tá mas é bem legal porque gera bastante customização né porque aí as gemas e as runas vão ter um monte de habilidades diferentes lembrando que todas as rune word serão alteradas também então tu não tem como saber nunca o que que vai sair além das propriedades que já tá na rua numa rua de hoje e a trocar a skills por off skill significa o quê que você quando você rolar por exemplo a esse esse item tem mais cinco para mais três para meteoro aí tem entre entre coisa né maga por exemplo né isso ele vai tirar ele não vai ser mais só maga ele vai ser para todo mundo ele vai só rolar off skill tá off que é a habilidade de outras classes mas podem ser usados pela tua classe por algum motivo como por exemplo enigma tem teleporte como off skill como o skill eles chamam tá que é o que ela não é de classe mas pode ser usada para a classe né esse aqui eu até acho que vale a pena tirar tá fica meio forte demais mas o cargas eu botei para botar como off skill porque cargas é uma coisa já chata por si só então prefiro que no lugar de cargas ele role skills de outra classe que é muito mais interessante mas tu pode também deixar aqui seja feliz né e eu deixaria sempre ligado para que não você não tenha o efeito knockback e o e que o monstro corra porque é muito chato isso não item tá ligado a menos que tu vai jogar de bolson todas as outras classes do jogo isso é pior do que melhor certo então não faz aqui seria se tu se tu criou algum fez alguma modificação nas tu mesmo manual na nos nos arquivos e se tu criou algum tipo de atributo ele não vai ele não vai saber ler esse atributo vai ter que botar aqui para ele ler então não mexe isso aqui deixa isso aqui sem mexer tá o randomizador de monstro é o seguinte o primeiro deles é a quantidade de monstros que gera diferentes tipos de monstros diferente por área o diabo 3 normalmente tem três esse é o número normal do diabo 3 tá aqui ele deixa gerar até até 10 grupos diferentes de monstros eu botei cinco e aqui é não desculpa aqui e é isso mesmo e aqui é o que que acontece aqui aumenta a quantidade diferente mas as possibilidades são dentro da própria né então tipo assim ah eu quero que tenha cinco tipos diferentes mas só pode ter mas aquele mapa só for só existem oito tipos então ele vai escolher cinco entre aqueles oito aqui não aquele vai ele vai ele vai pegar cada mapa vai tá vai botar 25 possibilidades de monstros diferentes para os mapas e vai usar cinco tipos diferentes é isso que tu tá dizendo aqui tá e sempre tem que tá com o pretinho funcionando lá para poder para poder valer senão aquilo não vai não vai funcionar atributos de monstros você pode alterar também os atributos de monstros você pode fazer eles tem mais chance de acerto menos chance de acerto tá mais defesa menos defesa mais HP menos HP mais dano menos dano é da mais XP da menos XP né é o máximo de resistência que um monstro pode ter né hoje é 250 por cento eu não quero eu quero que os meus russos nunca fiquem imunes mesmo tu não quer que os bons nunca fiquem imunes eles botem 90 99 na verdade e pronto eles nunca vão ser imunes tá é tu que escolhe esse aqui é o máximo normal do jogo é bom mudar as recessões multiplicando para multiplicando o dano que eles tomam aí tu pode aumentar ou diminuir o tanto que eles tomam tá isso não afeta imune claro então o que acontece isso aqui é um multiplicador de dano quando o monstro tem resistência então se por exemplo se ele tiver 10 de resistência significa que ele toma 90% só do dano daquele tipo de elemento aí se tu multiplicar ele por se tu fizer aqui mil ele vai tomar 10 vezes esse de dano assim por diante entendeu eu não mexeria aqui acho que o jogo já vai ser bem tendencioso para o teu lado tu não precisa mexer nos monstros tá é a modificação de como aplica as resistências não acho também como eu disse eu não mexeria em monstros status a densidade de monstros sim aí é legal você quer aumentar a densidade de você pode aumentar lá para ter até 20 vezes mais monstros grupos na área ou 20 vezes mais grupos de bosses na área tá que que acontece e quando tu tiver dando muito dano geral em área tem um monte de monstros densidade não vai ser um problema mas em níveis baixos é então tentando apelar lá tu pode ser para se divertir e esse aqui de baixo ele é um multiplicador dos anteriores então se tu tiver com tudo maximizado e máximos é isso que isso aqui isso pode bugar o jogo tá escrito aqui inclusive isso tá isso pode bugar o jogo é tenta tentar não botar isso aqui se os dois cima tiver maximizado tentar nunca botar isso aqui acima de três eles ainda botam tá porque porque pode e bugar legal jogo é usar os pet os pecs de elite no Nightmare normal ou seja eles já vão ser equivalente aos pets de elite só que nos níveis mais baixo no nível deles porém equivalente né com três de habilidades e tudo mais challenge se tu quiser algum jeito mudar a sua dificuldade tu pode fazer que não dê para dropar poxa ou nunca então nunca dropa real fi nunca dropa mana nunca dropa rejuve pode aumentar as as penalidades de resistência para o teu personagem né tu pode aumentar o nível dos dos das áreas no Nightmare no réu é inclusive pode fazer elas irem assim para esse nível de 85 isso aqui pode bugar muito sério então se eu fosse vocês eu não fazia tá você pode bugar muito certo jogo não é feito para isso mas aumentar o nível da área se você quiser aumentar um pouco pode fazer e para fazer mais fácil vamos lá corado que cubito pode remover o componente de gema para os upgrade de runa tá então é isso uma coisa que o pessoal pede bastante então se você quiser jogar aí offline sem o componente de gema dá para remover é facilitar os portais a e para que tu não precisa ficar caçando coisa né então para fazer o o para fazer o cal portal vai ser só um tp mais um descrou para fazer eu me no main rubber eu não testei mas deve ser o diabo clone tá então para fazer o o diabo clone vai ser um tp mais dois escuro e para fazer triste não tp mais três coisas não precisa ficar pegando chave e tal se quiser fazer essas coisas é a de quick cast e site é isso aqui é para se tu quiser facilitar as suas quests em vez de ter que fazer o horário que esteve inteiro tu vai lá e faz uma chave mais um descrou faz o horário que serve se tu não quiser fazer o carinho inteiro tu faz uma chave mas até para esse corpo faz o carinho ou seja toca reto até o lugar que usa eles e seja feliz eu não curto muito acho que a gente vai jogar diabo por mais que seja aleatório e modificado a gente continua jogando diabo eu gosto mais tipo de coisas do tipo simplificação de um upgrade de tu conseguir fazer sockets na quantidade que tu quiser isso até pode ser legal para se quiser jogar tá então esse o site a de só que você sabe se ele cria é e sai psoe no cubo que permite que faça só que ti em único sete raro é tu tire os sockets de itens já soqueteado e tu bote a quantidade que só que tu queira exatamente em itens que não tem lembrando que isso que os únicos sempre vão ter só um só que sete é caro né então isso não vai mudar lembrando também que é tem que ser o item normal eles aqui eles não modifica não tem uma modificação de ser itens melhores ou piores só funciona com o item normal o resto só um larzo aqui o upgrade e saip eles simplificaram as upgrade de item então se tu quer mudar de normal para excepcional de excepcional para elite é uma simplificação é só apertar ali aqui uma uma redução de runa tu pega a runa usa duas chaves junto com ela ela vira runa de nível abaixo é para ajudar facilitar a conseguir a runa que tu quiser se tu conseguiu assim e não quer ela por algum motivo né a tira o não se quando vai craftar não precisa ser um tipo específico porque como é que é hoje hoje é o seguinte né para craftar blood tu precisa que seja vampire gloves aí aqui não é qualquer glove desde que seja com a gema certa é qualquer glove aí tu ainda pode trocar dá para simplificar ainda mais o craft dá para tirar a runa e a joia deixando só o item e uma e a gema perfeita o que já facilita um milhão o craft né aí tu ainda pode botar que as joias sempre rolam perfect roll e que o item sempre é considerado o item de level 99 e se tu ainda quiser as vezes os bônus de craft tu ainda pode aumentar o número deles para eles ficarem mais absurdos eu não sei se eu faria isso tá eu acho que eu deixaria isso aqui um no máximo 25 é bem exagerado vai ficar muito fora porque aquilo que eu digo já tá recebendo muita habilidade roubada pelo fato de tu tá recebendo o máximo de habilidade Marco perfect roll é habilidades de qualquer item em qualquer item então tipo tu pode vir com um teleporte no anel é absurdo tá então coisas do tipo é bem forte a gambling altera o gambling esse aqui não funciona para ver 2r tá escrito aqui inclusive isso é só para legacy então não use que ele cracheia não deixa sem tá eles mesmos não ligam automaticamente pode aumentar a chance de apostar o item único aumentar a chance de apostar o item de sete aumentar a chance de apostar item raro e tu pode aumentar a chance de ele dar upgrade para excepcional para elite porém tem um problema sempre que ele vai dar um upgrade ele vai primeiro verificar se o item excepcional depois elite então se tu aumentar os dois a probabilidade de ter um item elite é quase nula porque ele que sempre vai dar para o grande percepcional mas tu quer ter mais elite tu não aumenta excepcional e também tem elite tá aumenta aí um excepcional um no máximo e aí tu aumenta elite o máximo puder para tentar te ajudar nesse ponto tá e esse é o e esse é o apostar personagem tu pode colocar para começar o personagem já com horário que cubi é bom é uma forma fácil só para tu é uma quest inútil do ato 2 que isso para quem já fez várias vezes ela só enche o saco e assim já pode fazer aí as habilidades desde o início né tu pode fazer para trocar o idscrew para o indetome eu não testei isso aqui não sei como funciona não sei se é bom ainda mais vezes usando a scrolls para fazer as coisas eu não sei se isso não vai é como é que eu vou dizer e dá problema mas acho que não acho que só que só muda o item quando tu começa porque ele não dá e não não botou como start item mas é isso que deve ter sido aqui ele pode ele troca também para que em vez de começar com quatro real se posto começa com quatro mana potion que é melhor geralmente se tu quiser apelar tu pode aumentar a quantidade de status por level até 25 e tu pode aumentar a quantidade de skills por level até 5 só funciona no D2R então se você tá usando isso aqui no D2 original não vai funcionar você pode também reduzir a os requerimentos de força e destreza se tu deixar em 100 ele vai funcionar normal quanto menos tu botar menor a chance até cair em 10% na verdade ele fica sem requerimento requerimento de força nem destreza os itens vão ter só requerimento de nível baseado nas skills deles e deles ou se o item se tem algum requerimento de nível mas a requerimento de força e destreza não vai existir mais e tu pode melhorar ou piorar teu mercenagem fazendo ele ter mais vida né mais vida fazendo ele ter mais dano enfim qualquer coisa do tipo essas modificações são feitas na aba da sua carácter na aba da qualidade de vida você aumenta o tá a quantidade de coisas que cabe no seu tomo de 20 para 60 aumenta a quantidade de chaves de 12 para 50 aumenta o tamanho das e a das flechas de 250 ou 350 dependência é flecha ou se é bolt para 511 se tu quiser isso remove o limite de charmes únicos né tu pode ter mais de um ríos mais de uma tocha acho isso meio tosco então não tem motivo para botar deixam lá é e uma coisa que eu acho bem legal aqui que é tu poder teleportar usar Beto order Beto comendi na cidade que são coisas que não dá para fazer agora mas não altera nada mas te ajuda a andar né e também tu pode reduzir o custo de skills e atributos quando for fazer o reparo tá então tu pode reduzir o custo até cem por cento certo chance de drop pode aumentar a chance de dropar o único em até 50 vezes a chance de aumentar 7 itens até 30 vezes a chance de dropar itens raros até 15 vezes isso aqui meio que não muda aumenta as chances de drop porém não tu vai ver em quantidade semelhante digamos assim porque 50 vezes mais unique chances não significa que vai cair mais único que 7 porque 30 vezes mais 7 vai cair mais 7 ainda que 7 já é mais o dobro mais rápido mais forte do que unique então é como se fosse 60 para o único isso aqui entendeu e raro é dez vezes mais quatro vezes mais e assim vai então é a lógica disso aqui é igual porém vai cair mais porque vai dropar mais e aqui por exemplo você pode aumentar a chance de cair os níveis os sete as itens de nível mais alto que aqueles aqueles bichos podem dropar o problema é se tu botar nível máximo ele só vai dropar os itens mais baixos mais altos não vai dropar mais baixos então eu diria para botar entre 3 e 5 aqui não muito mais que isso para que tu ainda tenha a chance de dropar itens mais baixos porque como a gente falou todos os itens agora são aleatórios tu não sabe se a tyra ou smite vai ser boa mas o a primeira armadura do jogo pode ser a melhor armadura do jogo pode ser a mais combada entendeu quando tá usando um randomizador isso muda se tu não quiser ir randomizar os itens aí talvez aqui seja o mais de interesse para ti e faz com que os campeões e os únicos dropem o dobro de item que eles dropam hoje hoje eles dropam dois os uns únicos e um os campeões e agora eles vão dropado quatro e dois e aí vai reduzir obviamente a quantidade de pontos que é no lugar disso aí que vai reduz a chance de não drop tu pode deixar ela normal em cem por cento no caso outro pode reduzir ela para cinco por cento que é o mínimo possível do se tu alterar tc equipamento e gold um tomo lugar do outro ou seja se você as runas jóias e gemas vão ter mais chances de dropado que armaduras e gold o gol vai ter mais chances de dropado que armadura e runa então isso aqui eu deixaria assim para ficar balanceado tá e tiraria o máximo as porcaria chave chave flash e tudo mais cai o mínimo possível porque tu não quer mesmo e esse aqui faz com que todos os únicos tenham raridade condição da mesma base que por exemplo a a a tirel's might ela é uma ela usa uma base que tem uma uma outra a uma outra unique armadura que se chama templars não é mais outra coisa agora não faltou templars cult alguma coisa assim tá é as duas usam a mesma base só porque a chance é nove vezes de cair uma e uma vez que a outra aqui não ele equaliza as duas tem a mesma chance e sempre rola com números perfeitos cala velha história a runa e drops a mesma lógica você quer aumentar a chance de dropar runas só que quanto mais alta a chance de dropar runas menor a chance de dropar certas runas então tu não pode ir para um número muito absurdo tá então essa combinação aqui é teoricamente boa ela sempre tem chance boa de dropar as runas altas quando elas existem mas ainda assim sem ser um absurdo é esse aqui é se tu quiser fazer com que a belia já tem as chances da chance das horas de trocar e vice-versa por quê porque acham as horas são as duas mais difíceis de dropar do jogo só que elas não são as melhores e são beli já então se por algum motivo tu quiser dificultar um pouquinho mais pegar e beli já tu faz a troca entre uma e outra e outra tá aqui faz com que a counter drop runas a acima do nível dela pode chegar a dropar até o nível máximo no réu ela chega a dropar tesóide então é no normal ela já dropa daí até chael eu acho baixo ou dó aí assim por diante então ele ele usa o drop da dificuldade na condessa então é uma forma mais fácil também dito rolar as tuas Runa se tu quiser né muda a aumenta a quantidade de de drop da condessa para cinco então ela sempre dropa cinco Runa certo é isso é bom porque aí tu pode jogar em players oito sem se preocupar e aumenta a chance de dos ref de dropar Runa que aqueles bichinho voadorzinho né nada demais nada muito importante a parte mais interessante aqui na verdade no fim das contas é a condessa e por último tu pode aqui vou aplicar alguns filtros é ele compacto ele compacta o nome das poções para HP um HP dois HP três HP quatro HP cinco mana uma na M1 M2 M3 M4 que é uma na pote uma e assim vai tá é para facilitar e compactua tpid né tá um porto e identificar em school fica aparece aparece assim os nomes aí tu pode botar também para não aparecer os no chão esses itens é as portas uma três que é tudo que não seja superior e e as duas últimas né são cinco níveis né e pode também tirar todos a reforço que nada aparece todos os maraporte que nada aparece todos no fundo rejuve ou só as rejuve e ainda tu pode fazer não apareceu outras coisas aqui é só um filtro para gente em data e post em data é para quem entende de mod eu não vou ficar ensinando aqui porque eu tenho que ensinar como é que se usa mod então não mexam nisso não encoste a mão escolheram tudo que vocês querem generate mod random sucessor update é só ir lá no a short cut no atalho que ele já que ele criou na tua tela principal e abrir o jogo e se divertir com as habilidades diferentes espero que tenham gostado espero que tenham curtido é um vídeo grande porque eles eu explico tudo como é que faz mas é uma forma interessante diferente de jogar diabo de a gente conseguir fazer umas coisas muito malucas aí com eles tá bom se você apertar generate novo ele vai alterar de novo e de novo e de novo os efeitos então se você pegou alguma coisa legal se você gerar de novo ele vai alterar aquele personagem então se você quiser jogar com as coisas que você tá dropando e você pensou vai eu quero fazer um item com isso vou fazer outro personagem com aquilo não gere de novo o random porque senão ele vai trocar tudo e tu vai perder essas habilidades que você fez até agora tá eles vão ser atualizados para o novo modelo principalmente as runas rune words itens únicos e as joias tá então tomem cuidado com isso beleza novamente eu espero que tenham gostado que tenham curtido eu desejo a todos excelentes loots se divirtam muito nesse jogo maravilhoso que é diabo mas com mais essa possibilidade de uma versão zoada diferente para jogar o jogo e onde você vai se sentir overpower com certeza tá e nos vemos por aí se ajudem pessoal um abraço a todos tudo de bom e fui e aí e aí e aí